O nosso carinho para a lindíssima capoeirista, mestre Suzy Franchini. Que graça divina você é, a glória, que glória divina você é, a graça, que graça divina você é, a glória, que glória divina você é, a graça da cor da flor, do verdejar, que alegre plantamos a cantar pra iluminar. Suzy Franchini, Suzy Franchini, usa capoeira, toda criança ensine, e a vida é arte, o bom Deus é o maior destaque. Suzy Franchini, Suzy Franchini, usa capoeira, toda criança ensine, e a vida é arte, o bom Deus é o maior destaque. Que graça divina você é, a glória, que glória divina você é, a graça, que graça divina você é, a glória, que glória divina você é, a graça, da cor da flor, do verdejar, que alegre plantamos a cantar pra iluminar. Suzy Franchini, Suzy Franchini, usa capoeira, toda criança ensine, e a vida é arte, o bom Deus é o maior destaque. Suzy Franchini, Suzy Franchini, usa capoeira, toda criança ensine, e a vida é arte, o bom Deus é o maior destaque. Que graça divina você é, a glória, que glória divina você é, a graça, salve Suzy Franchini, viva Suzy Franchini.